Tua voz é a melhor coisa na cidade Oi, tudo bem? Oi, eu tava esperando Pra contar que sonhei com você me carregando Oi, foi demais Oi, é tão bom ter alguém que te telefone Pra saber como foi o dia É uma luz, é uma coisa que não tem nome É minha paz, minha alegria Oi, vê se vem Pois eu preciso de você Do meu lado Bem melhor quando você está por perto Perto Eu preciso de você Do meu lado Bem melhor quando você está por perto Perto Oi, eu tava esperando Pra contar que sonhei com você me iluminando Oi, foi demais Foi É tão bom ter alguém que te telefone Só pra saber como foi o dia É uma luz, é uma coisa que não tem nome não É a minha paz, a minha alegria Oi, vê se vem Pois eu preciso de você Do meu lado Bem melhor quando você está por perto Perto Eu preciso de você Do meu lado Bem melhor quando você está por perto Perto Eu preciso de você Do meu lado Bem melhor quando você está por perto Perto Eu preciso de você Você tá do meu lado Bem melhor quando você está por perto